As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo, vou vivendo por viver O vinho ainda está na sua caça Estou aqui, amor, cadê você? E aí? Cada segundo se descer Aumenta o meu querer Não me deixe tão só aqui Que essa paixão me mata Meu coração me mata É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Já sorrida Me mata Já não soar Tua falta Está frio aqui, vem me aquecer Traga contigo amanhecer Pra mim Yeah, yeah Yeah, yeah Vamos, vamos, vamos Vai, vai Vamos, vamos 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 Domingo, todo mundo no diferente, vai O encontro da galera no diferente na quarta-feira E aí